Eu não quero nada de mais. Eu só quero que vocês dois se separem. Você não gosta dele. Refaz sua vida com esse outro rapaz. Não há nenhum motivo pra drama. O dia que você viver mais perto da verdade, eu tenho certeza que até vai me agradecer. Me deixa em paz, Selena. Fátima, procure compreender. Eu não estou querendo ser cruel. Eu só quero que meu sobrinho seja feliz dentro da verdade. E você também, Fátima. Você também tem direito de viver dentro da verdade. Mesmo sem dinheiro, sem luxos, você vai se sentir muito mais leve. Volta pro camarote, tá? Me deixa em paz, que eu quero pensar. Eu quero ficar sozinha. Refaz sua vida com esse outro rapaz. Não há nenhum motivo pra drama. O dia que você viver mais perto da verdade, eu tenho certeza que até vai me agradecer. Sim. 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 Fátima, o que aconteceu? Sim, Fernanda. Não. Fátima. Ei. Não é possível. Você estava atrás dela. Ei. Como é que pode acontecer um negócio desse, meu Deus do céu? Calma, Afonso. Calma, que eu já mandei chamar o médico. Calma, Afonso. Fica calma. Gente, o que foi que aconteceu? Eu não sei. Ela foi ao toalete. Deve ter tudo pesado. Rolou as escadas. Mas fala comigo, meu amor. Pelo amor de Deus. Alguém chamou o médico? Calma, calma. Vocês não ficam parados aí. Vamos fazer alguma coisa. Vai. Tem certeza que era ela? Pô, foi agora na ambulância. Uma amiga minha é meu. E eu caiu da escada, pô. Mas calma, bicho. Está vendo que foi nada demais. Foi só um susto. Pô, a Fátima está completamente louca. O que é isso, César? Ninguém fica louco porque cai do mescado. Você não está dizendo coisa por coisa. Enlouqueci. Enlouqueci. Infelizmente, eu sei muito bem o que eu estou falando. Quem é que foi com ela na ambulância? Não sei. Marido, família, quem estava com ela no camarote. Mas a mãe da Fátima não estava aí? Eu vi ela no camarote. Aliás, mó gata. Já parou? A mãe dela não sabe de nada. Doutor, eu tenho um assunto um pouco sério que eu queria pedir ao senhor. Pode falar. Você só não deve se cansar, mas pode falar. É que o meu marido, ele não sabia que eu estava grávida. Não sabia? Não. Ele é louco por criança. Então, eu... Eu sei que a relação entre o médico e a paciente é... Doutor, eu... Eu gostaria muito que o senhor não dissesse nada a ele que eu perdi o nosso filho. É, mas você está sendo muito pessimista. Vocês não perderam a criança, não. Grávida. É, ela acabou de comentar comigo que você ainda não sabia. Vocês tiveram muita sorte, viu, rapaz? Porque apesar do choque muito violento que ela sofreu, apesar de ter sangrado bastante, ela não perdeu a criança. Quem teve sorte fui eu. Se dentro daquela ambulância lá eu fico sabendo... Está vendo, Afonso? Passou, foi só um susto. Passou. Ela tinha comentado com algum de vocês sobre a gravidez? Não, comigo não. Talvez ela estivesse esperando para comunicar primeiro a você, né, Afonso?